A Rádio Biz apresenta Trilhas de Filmes Fala pessoal, beleza? Começa mais um Trilha de Filmes aqui no YouTube às 21h lá na Rádio Biz E ontem foi o Dia Internacional das Mulheres e exatamente por isso o filme escolhido de hoje é Hidden Figures Ou Estrela Além do Tempo, título aqui do Brasil Aliás, eu adoro os dois títulos O primeiro, original em inglês, ele representa o status que era imputado às três protagonistas naquela época Escondida e trabalhando sem crédito Já o título original no Brasil, ele representa o que elas eram Grandes estrelas, fontes de inspiração, maravilhosas Quando eu era pequena, eu queria ser cientista, piloto de avião, super-herói ou cantora de rock E eu vi muito que tudo isso era coisa de homem Tocar violão, coisa de homem Piloto de avião, coisa de homem Cientista, coisa de homem Pois bem, meus amigos, vocês sabiam que Marie Curie foi a única pessoa premiada com dois nobéis em campos científicos diferentes? Chupa Sheldon! Desculpa, mas eu precisava falar isso Além de ser pioneira no campo da radioatividade Já a Ada Lovelace, ou Ada Lovelace Que, aliás, além de ser um nome fantástico para estrela de rock Ela foi a primeira pessoa reconhecidamente a ser programador de computador Sim, senhores, uma mulher Pois então, esse filme fala de três mulheres Três mulheres Como a Marie e a Ada Que também tinham grande talento e inteligência E as dificuldades de desbravar o mundo como uma mulher A diferença é que as três também enfrentavam o preconceito racial Que ainda era legalizado nos Estados Unidos Sim, senhor, existia isso na Constituição A falta de direitos para pessoas de origem africanas De origem negra É Mas, bom O filme de 2016 fala de grandes estrelas Catherine Johnson Vivida por Taraji P. Hanson Dorothy Vong Vivida pela maravilhosa Octavia Spencer E a Mary Johnson Vivida pela Janelle Nomae Vou só dizer o seguinte O filme é perfeito Bom, mas vamos lá Ele também é baseado no livro homônimo Que foi escrito também no mesmo nome pela Margaret Shetley Baseado na vida real Dessas três matemáticas brilhantes A trilha sonora desse filme é bárbara Bárbara, bárbara, bárbara E também o restante do elenco Conta com o nome de pesos Como Kevin Costner, Kirsten Dunst O Sheldon É, não O Jim Parsons E o Glenn Power Que vive o John Glenn O que eu achei fantástico O Glenn vive o Glenn Adorei Hoje, às 21 horas No Trilha de Filmes Na Rádio Bis Falaremos muito mais curiosidades Sobre o filme E, é lógico Teremos a trilha sonora Na íntegra Você vai perder? Não, né? E, aliás Galera Assistam o filme Nós, da Rádio Bis Recomendamos E muito Até semana que vem Com mais um Trilha de Filmes A Rádio Bis A Rádio Bis A Rádio Bis